A pista da Roberto começa aqui na bonita cidade de Boa Horizonte do interior do estado de São Paulo A 425 quilômetros de São Paulo, capital, Santos e Boa Horizonte E na nossa expectativa de um ótimo jogo, um grande espetáculo pra você amigo da Band E se possível um jogo de muitos gols pra você, ligado aqui na bandeira Primeiros movimentos da partida pra você A travesquia do Marco Antônio Cipó, após o jogador do Santos improvisado na função de lateral Ali que entra no lugar do Bezerra, que não tem condição pra partida de hoje E o Cuca ali pertinho dele, né? O Leirão Maurício, queda a casa O balanço até o Ademir, toque no meio e a falta já em cima do jogador do Novo Horizonte Fica caído aí de frente o crime, o começo do jogo em Novo Horizonte Centroavante, camisa nova e sim, Val, que é fera, o artilheiro do time Barata a artilharia, você tá vendo aí? Revendo o lance da marcação do dois Júnior do Peixe em cima dele Falta com perigo no começo do jogo em Novo Horizonte pra você amigo da Band Tá vendo o muro aí do time do Peixe, no meio da rua Chegou no muro e voltou Hava incompleto e perimenta o ponteiro esquerdo do Luiz Carlos Carioca Com a arbitragem anotando O Horizonte começando com Marcos, do Argentório, César, Delcinho e Cipó Luiz Carlos Goiano, Ademir e Edmilson Paulinho, Simbal e Luiz Carlos Carioca pela ponte esquerda O time do Peixe correndo atrás da classificação Com o Maurício Zúlior, Galo, Itá e o Índio marcando ponta pela direita Axel, Darcy, Cuca e Ranieri, Almir e Neizinho Lagoberto Teixeira tá pitando Cipó, pois o peito desceu pro Verdão Simbal vai embora o camisa 6 do Novo Horizontino Dia tá bonito, tá legal, tá maravilhoso aqui na bonita cidade de Novo Horizonte Tem tudo pra ser um grande espetáculo pra você, Ligadão, na Band Olha o Neizinho aí, é bom de bola o centroavante Tem uma avenida na frente dele, ninguém acompanhou Acompanhou o Almir, fechou o Ranieri e o Becão veteu pra fora, né? O lateralzão veteu pro lado que tava virado Uma bola se perdendo aqui pelo setor direito Bom começo de partida pra você, Ligado da Bandeirantes Zero para o Novo Horizonte, zero também pro time do Peixe Começa movimentado o jogo em Novo Horizonte Para o Santos e o seu técnico Evaristo vencer ou vencer Tá na tua tela por inteiro o grande ponto, Almir Volta do Santos e a seleção brasileira vai chover ali da grande área para o Ranieri O primeiro pau e o gol! Gol! Do Peixe! Mora na hand, Ranieri! Na marca dos dois minutos cravados de luta Jogada característica do time do Peixe O cruzamento do primeiro pau Ranieri, a exemplo do gol marcado no clássico contra o São Paulo De cabeça na saída do goleiro Marcão Foi pro fundo da meta do camisão de Novo Horizonte Faz a festa torcida do Peixe Um a zero com o relâmpago em Novo Horizonte Começa bonito o Peixe aqui em Novo Horizonte Tá como queria o seu treinador, né? Correndo atrás do resultado positivo E logo no comecinho da partida Ranieri Aliás, o Ranieri vem merecendo a vacação de gols há muito tempo Ele que procura, faz Muito aplicado o taticamente dentro de campo E fora de campo, um cara sensacional, né? Lindo gol do Peixe em Novo Horizonte Um a zero Em cima do Grêmio Novo Horizontino O lançamento até o fundo Olha que jogada perigosa na cara do gol! Pela linha de fundo do corte em diagonal dele Outra vez em pau Bateu o cruzado, caniza nove do Grêmio Com um perigo terrível para a meta do Maurício Direto pela linha de fundo, você vê aí Passando à direita do goleirão O Grêmio está buscando de todas as formas possíveis e imagináveis O gol de empate aqui em Novo Horizonte Jogão para o amigo da Band Bola solta pelo alto até o Ademir de cabeça fazendo corte Ademir tentou encurtar o lance Outra vez com o Ademir De maneira que está o axial, você viu Levou por baixo o Júlio Travando o lance em cima do Zimbal Que não dá um minuto de descanso para o sistema defensivo do Peixe Lateral cobrado pelo Cipó até o Ademir Você vê o Darcy chegando em cima dele Vamos com o Cipó de novo para o Grêmio Com o público aqui em Novo Horizonte Apesar dos dois resultados negativos do Grêmio A torcida está incentivando a sua equipe Maurício de pé da direita pelo alto O Nelson fez o corte de cabeça aqui atrás pelo seu sistema defensivo Passou o Jorge Antônio Só que final foi ter o Jorge Antônio segundo a arbitragem Fica reclamando que o Benzinho teria tocado na bola Lateral bola para o time do Peixe 1 a 0 para o Santos em Novo Horizonte Gol do Ranieri Camisa 11 da equipe das Belas Praias Celtinho até o Paulinho O corte do Axel aqui atrás em cobertura Sozago e Itá estava lá na frente Pegando o Bond Foi ele que deixou para o Ranieri Bom 1-2 Novo Cuidado Contigo do Escaro Goiano Para o Almir na ponta esquerda Colante de serra à direita por cobertura Gol! Gol! Laço do Peixe Almir por cobertura Um gol maravilhoso do Camisa 7 do Peixe Na saída do goleiro Por cobertura fora da sua posição Um gol de craque Um gol de consciência do Camisa 7 Do time das Belas Praias 2 a 0 para o Santos da marca Dos 11 minutos e 30 segundos Do primeiro tempo O Anderby ficou reclamando fora da sua tela O Dacir fez o corte Vai da Simbal na correria Olha o toque Pra mim me pareceu o penal Pra mim me pareceu o penal E foi o que ele deu Jogadores do Santos vão cercar o seu Dagoberto Vão ver de novo o Simbal aí no lance O toque em cima dele Nessa câmera não dá pra detalhar bem O que estava dentro da área Mas que a falta aconteceu Aconteceu, né? Pênalti para o time do Novo Horizonte Na marca dos 18 minutos No primeiro tempo aqui em Novo Horizonte Vai ficar legal o jogo Com certeza vai ficar legal Olha o artilheiro do Grêmio Bateu Simbal de perna direita E o gol! Gol! Do Grêmio! Na marca dos 19 minutos Cravados de luta Sétimo, sexto gol Do artilheiro Simbal Da equipe do Grêmio Foi pra rede O Maurício até que tentou Mas não deu pra ele não 2 a 1 para o Santos Contra o Novo Horizonte Do nosso lado também o nosso grande Jerônimo Fazendo uma excursão pelo interior do estado de São Paulo Passou por Araraquara e está hoje aqui na bonita Novo Horizonte Com um céu simplesmente maravilhoso Um dia fantástico Típico desses do interior brasileiro Baqueiro Cuca Buscava o leizinho César tocou de novo o Albino Aí é sempre perigo Ih rapaz! Quebrou a janela no barco Antônio de Chipó Quando ia pular pra dentro da sala O Chipó fez a falta Ficou até engraçado A habilidade do Albino é um negócio muito sério Pode pintar o terceiro gol do time do Feixe Nesse lance aí tem tudo O desenho é bonito Com o ataque Cruzamento ali no segundo pau Taque de cabeça Não passou Ele pediu o pênalti Ele deu Ele deu o pênalti Ele deu o pênalti em cima do Abdel Eu não vi absolutamente nada Vamos ver no replay Mas eu não vi absolutamente nada Nesse lance Você tá revendo aí por baixo O Abdel subiu Não foi nada Não foi absolutamente nada E complicou totalmente o Zagobete Pelo menos no meu ponto de vista No ângulo que eu tenho aqui Divisão da câmera Você tire aí A sua conclusão Na tua casa, meu amigão Parece que não foi nada O Abdel passou pela linha da bola Numa boa Luizão meteu ali na barca Penal tá na carro Vamos rever o lance por baixo Só A bola vai o Darcy Bateu de pé pra direita E o gol Gol O Santos Na marca dos 31 minutos Crapados de luta em Novo Horizonte Darcy vai pra rede Três pro time do Santos Um para o Grêmio Novo Horizontino Com pênalti Que pelo menos o Dagoberto viu Três a um Não tinha como defender Pelo menos o goleirão Caiu pra um lado A bola entrando Em bal Já deixou o Júnior No primeiro lance O Galo vem na cobertura Deixando pra fora Quarenta e cinco minutos Quarenta e cinco minutos Tempo regulamentário esgotado Aqui em Novo Horizonte Três pro Peixe Um pro Grêmio Terá o bola pro Tíbulo Santos Bater Vírio vai deixar Pro Maurício Chegou o Dival Encontrou o espaço Termina o primeiro tempo Aqui na bonita cidade De novo Horizonte Deixando a metendo Três a um Em cima do Grêmio Capitando o Dagoberto Começa o segundo tempo Aqui na bonita cidade De novo Horizonte Deixando a metendo Três a um Em cima do Grêmio Que vai tentar descontar Com certeza Com o lance do ponta Paulinho Luiz Carlos Carioca Encontrou para o Tival Se meter na grande área É perigo E palma o goleiro Mete pra linha de fundo Camisa a um do Peixe O Maurício Começa em cima O time do Grêmio Que tá revendo o lance Aí pegou no pé Da trave O camisa a um do Peixe Esse segundo tempo Vai ser simplesmente Maravilhoso Com certeza O Grêmio tentando Pelo menos Chegar perto do Santos E o Santos Quem sabe no contra-ataque Filiçando mais um Luzamento ali na vaca penal Catou o goleiro No segundo andar Tranquilo o Maurício Primeiros movimentos De partida No segundo tempo Saiu o Axel O Darcy vai passando Aqui no fundo Boa jogada pra ele Darcy Não tem pique pra chegar Aí o Cezão limpou Para o Edmilson Escondido também O camisa 10 Do time do Grêmio Até o Paulinho Odeio é bom lance Daniel Fez um extraordinário Primeiro tempo O Ranieri O Santos que volta Sem o Almir Para o segundo tempo De partida Entrando o Rogério No seu lugar Pena que o Almir Saiu hein Ele que fez Um primeiro tempo Também monumental O camisa 7 do Santos É até redundante Será falar que o Almir Jogou bem no primeiro tempo Foi falta do Ademir Em cima do Darcy É o lateral esquerdo Ita Ponta direita Paulinho De flash Ficou alheio ao jogo No primeiro tempo Ele que é boa opção Para o time do Grêmio Daniele Até o Itá Recebeu a falta Do Ademir Que também não está Alisando O Ademir A exemplo do Cipó Já recebeu O seu cartãozinho Aparelo Se contortendo O lateral esquerdo Da equipe do Santos Você está vendo aí Isso dói rapaz Passou pela linha da bola Dentro até o Rogério Tentou jogar na frente Não pegou não Deu sorte ainda Bom lance Abertura do Ademir Para o Luiz Carlos Carioca vai fechando ali É bom lance Para o Grêmio Novo Horizonte No Simval Pediu Demorou demais E o Carioca Tenta mais um drible E o Carioca A sua característica Foram dois dribles Conceptivos Continua prendendo E vai perder Como perdeu Perdeu para o Índio Mas é brincadeira O que individualiza A jogada Ao ponto esquerdo A Luiz Carlos Carioca Já chegando O Ademir Não chegou não O Júnior chegou Dividido Veteu para fora Mais uma vez A bola Arreveça o lateral Vinte e cinco Segundo tempo De partida Novo Horizonte Para você Da Band Três a um Para o time do Peixe Placar ainda No primeiro tempo Se virar É bom cruzamento Chega no Simval Não chega não Mandemir Pode bater Dali também Estava marcado Tentou passar Pelo da Fi Os caras ficaram Assistindo Chega Galo Faz o corte Bota a ordem No terreiro O calo do Peixe Vou te contar Uma coisa Os dentes ficaram Assistindo O cara ia entrar ali Ia sair na cara O gol O Galo chegou E cantou De Galo Meteu para fora Lateral bola Já cobrado Pelo Scalos Carioca A esquerda Puxa o Cipó Olha o cruzamento Aí para fora Cipó Tem mais um telefone Para você Daniele pediu a pauta O Luizão deu vantagem Até o Cuca De novo Ele ganha E para Cuca Recebendo o Dacia Aparece ele no meio Pediu e recebeu Olha o Neizinho A sua direita Bom toque Até o Neizinho Lateral O Índio não chegou Ele pode bater De pé Da direita E palma O goleiro Pela linha de fundo Vai para fora Na defesa Do Marcos Pela linha de fundo Pegou bem De virada Rebeja Lance Ainda o centroavante Do Peixe Vai chover Cruzamento O Peixe Que é o quarto gol Do jogo Toque de cabeça O goleirão Pegou Largou Tira de calcanhar O becrão Pode bater E no Rogério Pega no bec Para ele de novo Passa Bola Pela linha de fundo Que barbaridade Como diria o Gaúcho Rebeja o lance Aí Um repul A boca Do gol Do time do gol Horizontino Finalização Foi Do jogador Do Santos A bola se perdeu A esquerda Do goleirão Marcão Vai embora Passote Do Grêmio Casão Edilson Coloca até ele César Vai receber a frente Deixou o lateral Santista Tá legal Tá legal Amigão Quem fazia bem isso Aí era o Sócrates Que aliás vai jogar A Copa Pelé Pelo time do Brasil Pela seleção brasileira Vamos com o Darcy E manda vai embora O time do Santos Foi na podre Cortou o becão Darcy perdeu na sequência Aí veio o Grêmio Resposta do Grêmio Pela esquerda Navaia Luiz Carlos Carioca Olha o cruzamento Legal O toque da zaga Vai entrar E o gol Gol Contra Do cruzamento ali na grande área Me pareceu Rogério Tocando a bola Pra dentro da meta do Maurício Desviou nele Rogério Não houve intenção Do becão Meter pro fundo Como aliás É característico do gol contra Mas essa Ele nem tocou A bola Desviou no corpo Do camisa 15 Rogério Da equipe do Peixe Indo morrer Do canto direito O passo da meta Do goleirão Maurício Na marca Dos 27 minutos Vai pegar fogo O fim do jogo Aqui no horizonte Vai acordar A galera Dá 3 a 2 Pro frente Bom lança Direita Para o Darcy De novo Tem que tocar na frente Demorou demais O Darcy Tentou a jogada individual Ainda dá pro Peixe Saiu o cruzamento Foi escanteio O Bandeira Deu e o Tagô Dá muito distância Do lance Acabou apontando Escanteio Para o Santos Bater Aos 44 e 30 30 segundos Do final do jogo Em novo horizonte Final dramático De partida Pra você amigo da Band O cruzamento Fechado Direto Com o Marcão Fez fácil defesa E saiu jogando Aqui com a lateral No campo de ataque Está o Flávio Fora da terra Está também o Paulinho Na abertura de câmera Você viu o Flávio O Paulinho agora O Flávio está aqui No fundo Marcado pelo Galo A final bola Para o Grêmio Novo Horizonteiro Ganhou tempo aí O Itaco Encostou no lance Deu falta Já cobrado Até o Paulinho Se levar ao fundo Era perigoso Pediu outra falta E o Luizão deu Dali meu amigo A bala está na agulha Serve para um cruzamento Perigosíssimo No finalzinho Do jogo Aqui em Novo Horizonte Está buscando Gol de empate O time do Grêmio Está buscando Gol de empate O time do Grêmio Volta com cheiro De gol Para o time da casa 3 a 2 Para o Santos Cruzamento na medida Toca em cabeça Do Galo Um gigante No segundo tempo O Galo Toca no Paulinho Vai direto Pela linha de fundo Tiro de meta Para o time do Santos Fazer 45 e 50 45 e 50 O Roberto Que vai descontar A vitória Fica de ótimo Tamanho Para o time do Santos Aqui no Novo Horizonte Uma vitória Sufrida Suada Contra um bom time O time da casa Quase que a becaiada Se complica ali Esse Neizinho Merecia um gol No jogo de hoje Pelo segundo tempo Que lutou Depois que saiu O Almir Não foi brincadeira Se for lateral Do Tinho do Índio Está em cima dele Você vê Darcy fechou O Tinho Vai lá para o fundo Também Lá vai o Simbal O Tinho vai fazer a falta Aí é ruim Falta Aí é ruim Pode esquentar A chapa Para o time do Peixe Estamos a 46 minutos Do segundo tempo Eu vou contar Uma coisa para você A chapa do Santos Vai esquentar Eu sinceramente Não vi falta Nesse lance Dois caras Em cima do 5 Parece que ele se jogou Vai esquentar A chapa do Santos Aqui no Novo Horizonte Olha o cruzamento Aí pelo alto Toca de cabeça Ficou na boca do gol Ninguém para aproveitar Pode acabar O da Goberto Pode acabar O da Goberto Está esperando o que Também o da Goberto 47 minutos Do segundo tempo Acaba o jogo Em Novo Horizonte Grande vitória Do time do Peixe Em cima do Grêmio Novo Horizonte 3 para o Santos 2 para o Grêmio Você conferiu Aqui na Bandeirantes O canal do Esporte Em Novo Horizonte 2 para o 1 para o 2 para o